Grandes cobras existem, e quase sempre elas se dão bem quando encontram outros animais. Existem, por exemplo, as pitons, que podem ser encontradas na Ásia e na África. Essas cobras não possuem veneno, mas possuem presas afiadas e curvadas para dentro. Depois que agarram a presa, elas dificilmente soltam novamente. As sucuris, semelhante às pitons, também são cobras gigantes. Diferente da piton, essas são encontradas na América do Sul. Agora veja o que acontece quando uma cobra desse porte encontra uma presa menor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri